O Senhor é meu O Senhor é minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força da minha vida De quem eu me recearei Quando os meus adversários investiram contra mim Tropeçaram e caíram Ainda que o exército me cercasse O meu coração Não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nele confiaria Uma coisa pedi E a buscarei Que eu possa habitar Na casa do meu rei Para contemplar Tua formosura E Tua glória O Senhor é minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força da minha vida De quem eu me recearei Quando os meus adversários investiram contra mim Tropeçaram E caíram E caíram Ainda que o exército me cercasse O meu coração Não temeria Não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nele confiaria Uma coisa pedi E a buscarei Que eu possa habitar Na casa do meu rei Para contemplar Tua formosura E Tua glória Uma coisa pedi E a buscarei Que eu possa habitar Na casa do meu rei Para contemplar Tua formosura E Tua glória Ela é Ainda... üne esconderá Tua galera E me esconderá 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 Seu taberná Me esconderá Uma coisa pedi E a buscarei Que eu possa habitar Na casa do meu Rei Para contemplar Tua formosura E Tua glória